Olá pessoal, essa é a nossa videoaula do Pinacle Studio Plus. Eu estarei mostrando aqui nessa videoaula para você que hoje em dia não é necessário ter equipamentos caríssimos, coisas que antigamente eram as prioridades apenas de grandes produtoras, para você alcançar a um nível bastante aceitável nas edições do seu vídeo, já a nível profissional. Esse editor de vídeo é um dos melhores, eu aconselho para todos que estão começando, porque você consegue fazer todas as funções, desde a captura, a edição e a criação, quer dizer, a finalização do seu vídeo, através do Pinacle, dessa plataforma. Para você que não tem o programa instalado, estarei disponibilizando aqui na tela o endereço com o link do programa demo, onde você deverá ativar após 30 dias. Lembrando que esse programa é o melhor programa de edição de vídeo em português que temos hoje no mercado. Essa videoaula tem como objetivo, no término dela, você estar apto a produzir o seu DVD editado, finalizado e totalmente autorado. Então vamos dar início à nossa videoaula. Clica em iniciar, Pinacle Studio. A edição no Pinacle é feita em três etapas. A primeira é a importação do material do vídeo que você vai trabalhar, a segunda edição e a terceira a criação. Você pode ver aqui os ícones, importar, editar e criar. Vamos dar uma pequena olhada aqui em importar. Ele vai abrir uma nova janela. Nessa janela você terá a opção de você carregar vídeo de um aparelho de Blu-ray, DVD, de outros dispositivos que estão aí no seu computador, como as unidades removíveis, ou outros HD que você tenha. Ou você também vai poder importar, se você tiver uma placa de captura, direto da filmadora que você vai estar trabalhando. Nesse caso não vamos usar, porque previamente eu já coloquei o vídeo no computador. Vamos voltar para a tela aqui de editar. E aqui temos a tela de edição, onde você tem aqui o preview. Temos aqui a linha do tempo, essa parte aqui, e temos a caixa de ferramenta. Ao clicar nela, ele começa a nos mostrar as opções aqui de transição, de vídeo, de fotos, de texto. Vamos ver um a um aqui, aqui de vídeo. Aparecem todos os vídeos que temos aqui disponíveis. Podemos aqui ir até o Explore, buscar um vídeo em uma pasta já determinada anteriormente, onde a gente capturou o vídeo. O vídeo aula seria aqui. Eu vou clicar em um vídeo desse, selecionar. E vai abrir aqui o vídeo que eu selecionei. Este é o preview, onde você pode clicar no vídeo e dar um play. Você vai observar o conteúdo do seu vídeo. E ao clicar aqui em modo de cena, você vai conseguir ver todos os vídeos que tem dentro da pasta. E aqui as pastas que estão contidas também, as subpastas no caso. Vamos selecionar todos esses vídeos. Você pode clicar, segurar o mouse e selecionar todos os vídeos. E vamos colocar na linha do tempo. O programa vai fazer um reconhecimento do vídeo, das cenas do vídeo. Agora vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Os vídeos selecionados marcam, ficam marcados aqui os vídeos que você selecionou. Aqui temos as transições que serão aplicadas no vídeo. Você pode ter uma preview da transição. Vamos fazer aqui uma transição. Vamos colocar uma outra aqui, para você ter uma noção de como funciona. Você sempre tem uma opção de mais transições. Você pode estar baixando aqui, comprando plugins e acrescentando aqui no Pinacle. Aqui temos os temas de montagem. Clicando. Podemos também ter o preview. Podemos selecionar o tema de montagem que aplicaremos aqui em cada edição. E sempre lhe dá uma opção aqui, como ficará o vídeo. Vamos aplicar aqui um, só para termos uma noção de como funciona. A cada aplicação que se faz, você pode ver que ele fica renderizando o vídeo, né? Essa parte verde. Então, a tela está laranja, o vídeo não vai estar completo. Ele vai dar alguma falha, quando você pedir para que visualize o resultado, né? Também temos outras opções aqui, desses efeitos. Você vai poder usar em cada vídeo, né? Sempre validando uma opção, você possa ver o resultado desse vídeo. Dessa transição. Aqui temos os textos, né? Que vamos incluir no vídeo. Temos várias opções. Sempre vai oferecer aqui o preview. Tem alguns textos estáticos. Ou melhor, a maior parte deles são estáticos. Mas também temos alguns efeitos aqui em movimentos. São os títulos em movimentos. Você também vai ter um preview. Vamos colocar aqui só para... Você ter uma noção de como ficaria o resultado. Você clica duas vezes nele. Ele abre uma caixa onde você pode escrever o seu texto. Você vai dar um OK. Mais à frente, nos aprofundaremos a cada um desses. Aqui é só para você ter uma noção de como funciona cada um. Sempre esperando ele re-indenizar. Aqui temos a opção de imagens, no caso de fotos ou de quadros isolados. O ponto está presente aqui. Vou pegar aqui a logomarca. Colocar ela aqui. E vou colocar aqui na frente. Temos aqui a função do menu. É onde você vai criar o menu do seu DVD. Vai ficar um menu profissional de acordo com a sua criatividade. Ao decorrer do curso, eu vou lhe mostrando alguns macetes de como você pode se aperfeiçoar na criação de menu. Então, é só você escolher um menu e acrescentá-lo aqui. Ele pede para você criar o capítulo automaticamente. No nosso caso, vamos dizer que não. Não queremos criar esse capítulo. Nos aprofundaremos à frente. É só para você ter um conhecimento do Pinacle. Essa primeira videoaula. Aqui temos nossos efeitos sonoros. Onde tem diversos efeitos. Você pode clicar e arrastar. O efeito vai estar aqui na linha do tempo. E aqui temos as músicas, o áudio. Lembrando que todos esses dão a opção de você buscar alguma outra música dentro do seu HD ou de um dispositivo que estiver conectado ao seu computador. Vamos colocar uma música aqui. Fora essa barra de ferramentas, temos aqui onde podemos fazer algumas alterações no vídeo. Basicamente, usaremos aqui três ou quatro dessas ferramentas aqui. Será o suficiente para o nosso vídeo. A primeira é essa aqui, que são os efeitos. O Pinacle aparece em diversos efeitos. Você observa que ao clicar, ele abre uma nova aba aqui. Você não confunda esta aba com a de ferramentas que eu mostrei anteriormente. É uma outra aba de ferramentas. Essa eu vou estar trabalhando diretamente no vídeo. O vídeo selecionado. Onde eu posso... Vou poder aqui estar colocando diversos tipos de efeitos. Correção de cor. Estabilidade. Retor de ruídos. Velocidade. Girar o vídeo. O chroma key. Entre outros. São inúmeros os efeitos que se pode conseguir aqui. Podemos aqui também mais um efeito, que é o chroma key. Tem esse atalho. E a sobreposição de imagem. Onde você coloca a imagem em determinado lugar. Você pode aumentar o tamanho da imagem. Ou então diminuir aqui. Temos o chroma key. Que quando necessário, vamos usar aqui ao lado. Vamos fazer os ajustes de acordo com a chave de tela. Sua opção. Após você fazer qualquer alteração aqui. Você vai notificar. Você vai notar que... Essa alteração vem aqui. É um efeito. Ele já foi colocado aqui. Vamos remover esses efeitos. Temos aqui. Essa parte que você vai isolar um quadro. Você vai ir resumindo. Você vai tirar uma foto do determinado momento do vídeo. Quando você clica, ele faz uma imagem. Ele... Ele isola esse quadro. Você pode adicionar o vídeo. Você percebe que ele adicionou aqui ao vídeo. Essa imagem que eu cortei. Ela não tem áudio. Você vai perceber. Eu isolei o quadro. E temos aqui. Na segunda opção. Que é essa aqui. Onde você pode dar um zoom na imagem. Você pode aumentar a imagem. E dar uma certa animação. Que vamos no decorrer do curso. Aprender como usar essa ferramenta aqui. Além disso, temos aqui também o áudio. Que segue no mesmo padrão. Você trabalha com o áudio. Você pode recortar o áudio aqui. Aqui você pode modular o áudio. Cinco canais. Estéreo. As opções. O volume do áudio. Aqui onde você faz a gravação. A sobreposição de voz. Você pode gravar a voz aqui. Nesse caso aqui. Eu poderia estar gravando a minha voz aqui. Fazendo uma gravação. Essa função aqui. Que é o título do CD. A gente não vai colocar. Nem a trilha. A gente não. Vamos usar diretamente nele. Nem esse. Que é os estilos de música. Quando você quiser alguma opção de música. Ele vai ter. Mas não uso muito isso. E aqui alguns efeitos sonoros. Velocidade. Redutor de ruídos. São os efeitos aplicados em áudio. Equalizador. Que vai ser para você. Fazer a melhoria do seu áudio. Quando necessário. Essa é a linha do tempo do nosso editor. Nela temos as funções aqui. De fazer marcações de vídeos. Fazer recortes de vídeos. Podemos também aqui. Trabalhar com o áudio. Sem o áudio. De reprodução. Aqui é um. Onde eu posso excluir os vídeos. Aqui eu posso ver os quadros isolados. A aplicação do. Dos efeitos. Que eu estou utilizando. Voltando para a linha do tempo. Aqui eu tenho informações. De cada arquivo. Que eu estou trabalhando. Voltando para a linha do tempo. Temos aqui também. O controle do volume. Do meu preview. Aqui você vai salvar o seu projeto. O projeto nada mais é. Do que um arquivo. Que contém todas as informações. Do seu. Do seu vídeo. Da sua edição. Eu vou aqui. Salvar na pasta. Vídeo aula. É interessante. Já está salvo aqui. Vou renomear. Para você ver. Como é feito. É interessante você fazer isso. Tudo dentro de uma pasta. Porque se acaso. Der algum problema no seu computador. E você tem nessa pasta. Vai falar com todas as informações. Juntas. E você vai abrir em outro. Pinacle. E vai conseguir editar. Do ponto que você parou. Então é importante. A organização. Você sempre colocar. Todo o material. Que você vai trabalhar. Em uma única pasta. Assim o programa. Vai conseguir identificar. Todos os arquivos. Após você ter feito. A modificação. A edição. Sempre vai estar. Reindenizando. Lembrando você. Essa parte verde. Está reindenizando. As partes do vídeo. Que não foi. Reindenizado ainda. Um outro ponto interessante. Que você vai poder. Analisar. A funcionalidade. Do seu. DVD. Aqui está o menu. Completo de um DVD. Onde você vai aplicar. Como eu não linkei nenhum ainda. Ele não vai funcionar. Na parte de menu. Eu vou estar. Mostrando para você. Como que faz. Essa. Esse link. E temos a parte de finalização. Que é quando o seu projeto. Está pronto. Você pode criar aqui. Aqui temos as opções. De criar um disco. E podemos criar esse disco. Diretamente no CD. Ou podemos criar uma imagem. Ou criar a imagem. Gravar em sequência. Você vai em configuração. E opta por uma dessas. Opções que tem aqui. Outro ponto interessante. É que para evitar os erros. É sempre bom você criar uma imagem. E só depois você gravar. Essa imagem. No seu disco. Aqui tem outras. Outras configurações. Da qualidade. Que se você não souber. Melhor deixar. Da forma que está. Você também tem a opção aqui. De criar. O áudio. Apenas o áudio. Do seu DVD. Ou outros formatos de vídeo. Aqui. Como o AVI. MPEG. Sempre tem a opção aqui. De. Qualidades. DVD. VCD. 720p. 1080. Linha de 1080. Então. Você escolhe a opção. Que melhor servir para você. Temos a. A opção aqui. De criar fitas. Que já não é mais. Usado hoje em dia. E. Também. A de enviar diretamente. Para o. O site do Yahoo. Né. Do vídeo. Ou do YouTube. Que é. Opcional aqui. Para você. Eu não uso muito isso. Após você ter escolhido o seu formato. Você vai clicar em criar. Ele vai abrir uma parte de destino. E você vai criar o seu vídeo. Bem. Aqui você aprendeu. Como usar o PINAC. Na próxima aula. Eu estarei mostrando aqui. Como usar cada. Cada ferramenta dessa. De forma mais precisa. É apenas uma apresentação básica. Para você ter uma. Se familiarizar com o programa. Na próxima aula. Eu vou ensinar você. Como trabalhar com a linha do tempo. Bem. Agora você já conhece. Todos os passos de criação. Do PINAC. E na próxima aula. Eu vou mostrar com detalhes. Cada ferramenta dessa. Para você. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar.